A Bolsa Estudo é um benefício de R$ 100,00 por mês para alunos do ensino médio dos colégios estaduais. Alguns já sabem o que vão fazer com o dinheiro. Vou comprar alimento para dentro de casa, sabe? Comida e tal. Com alimentos, materiais. Este e outros benefícios foram lançados durante um evento no Goiânia Arena, que contou com a presença de vários estudantes, professores, coordenadores regionais, a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, e o governador do estado, Ronaldo Caiado. A única ferramenta capaz de interromper o ciclo da pobreza é a educação. Mas a educação não de discurso, não a educação com hipocrisia, mas com a educação de verdade. Onde hoje os alunos da rede pública do estado de Goiás se sentem respeitados. Eles sentem que eles têm condições de competitividade com todos os alunos da rede privada. Durante o evento também foi feita a entrega de absorventes a mais de 52.500 alunas. Elas foram as primeiras a serem contempladas pelo Programa Goiano de Dignidade Menstrual, que foi feito para atender cerca de 146 mil mulheres em vulnerabilidade social. Durante o evento, pelo menos 10 escolas estaduais foram reconhecidas no Programa Estudantes de Atitude, que teve a intenção de premiar aqueles que neste ano realizaram ações transformadoras no contexto escolar. Os prêmios para o primeiro, segundo e terceiro lugares variaram entre 15 mil e 30 mil reais. É só gratidão, porque assim, nós passamos por várias etapas e desde o início nós acreditamos, né, que nossa escola é uma escola, nota 10, nossos alunos são os alunos excelentes. E eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a tudo que tem acontecido, porque, nossa, foi assim, é muita emoção, muita emoção mesmo. Vocês vão ter uma ideia aqui do que é esse estudante de atitude. Ele mudou conceitos, ele mudou vidas, ele mudou realidade nas escolas. Agora, vocês imaginam quando a gente tiver 1.049 Grêmio Estudantil instituído. E o Grêmio, ele é uma política que está sempre muito voltada com governos que têm uma trajetória de esquerda. E o governador, mesmo ele tendo essa ideologia dele de uma direita inteligente, ele ativa aqui em Goiás o Grêmio e dá uma demonstração que, sendo para o bem de todos, a política vale a pena.